Nós ganhamos os dois poços com reservatórios de 20 mil litros da Metamate. Eles já vieram perfurá-lo ali na escola agrícola, que vai atender a região do Novo Horizonte, maçonaria, e o outro lá na Brasilândia também, para a gente complementar. Então, eles estão finalizando de encamisar esse poço e agora vem a outra parte, que é a instalação do reservatório. Então, logo, logo a gente vai estar aí com os dois poços em funcionamento. Temos o do Boa Esperança, que é o reservatório de 100 mil metros cúbicos. E a empresa também, que é a J.A. Taveira, está finalizando agora a Casa das Bombas, para a gente ligar e fazer a distribuição da água lá. Estamos aguardando os testes também, a gente fez os laudos da qualidade da água. E ainda fazendo a limpeza do poço. Então, já aproveitando, esses dias eu vi alguns questionamentos, por que a água está sendo jogada fora? Porque é necessário, o poço precisa passar por essa limpeza. Então, diariamente, dia sim, dia não, a equipe do DAE vai lá, abre o registro, essa água vai ficar correndo mesmo. Mas é um procedimento normal que tem que acontecer. Bom, e quanto ao poço, que foi perfurado também ali no setor da Vila Morena, vice-prefeita? Tá, esse também estamos fazendo um projeto agora para a instalação. Ali a gente vai precisar limpar ele, encamisar também e fazer a instalação de uma bomba na caixa. Ali tem um reservatório de 10 mil litros, a gente vai usar ele também. Então, está em fase ainda de execução desse orçamento e desse projeto, para licitar ali a empresa para vir fazer. Ali a gente vai fazer com recurso próprio. Bom, e com esses quatro poços aqui no município, a administração acredita que tenta sanar esse problema da água aqui na nossa cidade? Acreditamos que sim, de acordo com os estudos e com os técnicos, que esses poços irão ajudar a distribuição de água no nosso município. Obrigado.